Nesse vídeo você vai ver uma das situações mais comuns, mas que poucas pessoas falam, e eu já tive o desprazer de ver o pior acontecer. O rapaz acabou de chegar ali pra pegar o elevador e como ele tava mexendo no celular, ele acabou não vendo que o chihuahua ali tava pendurado. Ele se assusta e fala, meu Deus, o que eu posso fazer com isso? Graças a Deus que esse cachorro estava no peitoral, senão o pior podia ter acontecido. O que acontece é que a pessoa entra no elevador e se ela vacila um pouco, se o elevador tá com uma pane técnica, ele não entende, ele não aceita a guia do cachorro e ele acaba fechando. Se o cachorro não entrar, ele fica pra fora. Quando o elevador se move, o cachorro pode subir ou descer, porque o elevador está se movendo. O caso qual eu tive o desprazer de viver e de ver o pior acontecer, aconteceu no meu antigo prédio. O cachorro, infelizmente, estava utilizando uma guia unificada. Era um golden. E a diferença foi que o elevador abriu e a pessoa, por não ter controle com o cachorro, ele acabou entrando no elevador. Assim que o elevador se moveu, ele veio a óbito por enforcamento. Se você não quer que isso aconteça com o seu cachorro, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas pra que elas fiquem atentas na hora de entrar no elevador.